Bom dia nenéns, bom dia, bom dia, bom dia, venham acompanhar o meu dia de campanha. Gente, vocês não tem noção do que aconteceu comigo essa madrugada não, vocês vão contar seis horas. Eu saí de Maceió, fiquei duas horas pra chegar aqui, né, no meio do caminho atolou o carro e só tinha eu e o motorista. Meu amor, a gente tava no meio de uma lama, a gente pegou e tentou empurrar o carro. Olha o estado do meu tênis, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha só o estado do meu tênis, como ficou, a gente tentou empurrar de todo jeito, só que eu e o motorista não era muito fortinho não. E aí a gente começou a tentar pedir ajuda, a gente começou a chover, fomos para uma casa, lá no finalzinho da estrada, na chuva, pra pedir ajuda. E aí ele conseguiu uma ajuda, trouxemos ele, pegou um facão com as bananeiras, colocou no pé, meu amor, não saiu. O carro não saiu de jeito nenhum, até que depois de um tempo chegou o motoqueiro e eu consegui. Pra cá com o motoqueiro, cheguei na pousada, encharcada de chuva, dormi 6 horas da manhã até as 10, acordei, já arrumei o cabelo e vou começar a mic. Essa é a Lu, que fez a mic, as fotos vão ser com esse aqui, gente, eu amo as fotos dele, você é f***, você é f***, né, Sério gente, ele é o melhor fotógrafo que tem. E essa gatinha também tá com a gente, escutando só os perrenguinhos, né, aqui. Você já contou seu perrengue chique aí? Eu já contei. Ela tava com medo do Lázaro. E eu, e tava com medo, eu falei, meu Deus, também que o Lázaro já foi pego, porque... Ó, make quase finalizada, falta acabamento, nós já vamos colocar os biquinis, eu quero mostrar pra vocês só um pouquinho da pousada. Olha só, esse aqui é o lugar onde eu tô, a gente vai usar essa piscina também depois, porque é bem linda, e aqui é muito lindo. Olha só, gente, as fotos já começaram. É, Tins, eu não vou nem falar nada, velho. A gente tá aqui no segundo look. Deixa eu falar um negócio, esse terreno é nem um top bom, nem um top. Ó, que mulherão, hein, terreno. Rapaz, esse não é bom não. Gente, olha só, tá aqui, coisa mais rinda do mundo. Ó pra isso, ó pra isso. Olha só, deixa eu focar aqui. É, rapaz, ó. Esse TR de bobo, ele não tem nada. Hoje tem várias fotos lindas, viu? Bom demais, galera. Então vamos continuando por aqui, porque hoje o dia de trabalho vai ser intenso. Gente, tô conseguindo focar, focou. Tô aprendendo ainda, tá? Tô aprendendo ainda, tá? Legenda Adriana Zanotto